Tem 17 processos, 48.500, 12.73, 2.200, 2.75, 34.03, 2.004, dígito 11 e 34.20, 2.004, dígito 31. Autorização para a RDR Energia Limitada, implantar, explorar as PCHs Ribeirão Bonito, das Almas e Cachoeira Brava, localizadas nos municípios de Serro Azul e Doutor Ulisses, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. A SGH, por meio do despacho 4.356, 4.357, 4.358, aprovou o projeto básico da PCH Cachoeira Brava, das Almas e Ribeirão Bonito, respectivamente de titularidade da RDR Energia, localizada no Rio Tuvo, no município de Serro Azul e Doutor Ulisses, no estado do Paraná. A Superintendência de Concessões de Autorização de Geração, a SCG, em 7 de maio e 22 de junho de 2015, solicitou, por meio de correio eletrônico, os documentos necessários à emissão da outorga desses empreendimentos. Em 8 de outubro de 2015, mediante correspondência, a RDR Energia complementou os documentos necessários à emissão do ato de outorga. A SCG, então, em 10 de dezembro de 2015, solicitou à RDR Energia apresentar comprovante e aporte e garantia de fiel cumprimento. Em 1 de fevereiro de 2016, por meio de carta, a RDR solicitou à SCG prorrogar o prazo estipulado no ofício e, em resposta, à SCG, pelo ofício 269, de 23 de fevereiro de 2016, concedeu mais 60 dias. E aí começa uma discussão dessa questão da garantia. A Procuradoria Federal, por meio do parecer 115, de 9 de março, manifestou-se pela aplicação imediata da resolução 673, no tocante à exigência da garantia. E, mediante carta, de 22 de março, a RDR solicitou o novo prazo para aporte garantias. Em 28 de abril, a RDR Energia apresentou recurso administrativo endereçado à diretoria, com entendimento que não tinha que aportar garantia. E, em 4 de maio, a diretoria não conheceu do pedido de efeito suspensivo dos recursos interpostos. A SCG, mediante nota técnica 541, de julho de 2016, recomendou que, em decorrente de não ter sido aportada a garantia, indeferir a outorga. E, na 32ª sessão de certeio público ordinário, realizada em 15 de agosto, os autos vieram à minha relatoria. Em 18 de agosto, esta relatoria é a SCG reunir-se com os representantes da RDR, por solicitação dos empreendedores, na qual estes informaram que o processo de constituição do consórcio complexo energético rio-turbo, que receberia as outorga, estava concluído, que as garantias estavam negociadas com o banco, e os trâmites com a Bolsa de Valores para o aposta dessas garantias, estavam em fase de conclusão. E, aqui, eu também ressalto a grande atuação da Bolsa dos Valores nessa questão da gestão das garantias. Isso facilitou sobremaneira o processo e tornou muito mais ágil e segura a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Diante disso, então, os empreendedores requereram mais 30 dias para aposta de garantias. Em 2 de setembro, as empresas integrantes do consórcio informaram que o aposta de garantia de fiel cumprimento, e, em 19 de outubro, 3 e 25 de novembro, apresentaram os demais documentos definidos na resolução 673. A ECG, mediante a nota técnica 843 de 28 de novembro, portanto, de ontem, recomendou à diretoria da ANEL autorizar a Cimento Itambé, integrante do consórcio complexo energético rio-turbo, na proporção de suas participações, a implantar e explorar, em subredimento de produção independente, as usinas. E, segundo a ECG, a composição do consórcio complexo energético rio-turbo terá a seguinte participação, companhia de cimento Itambé, 90%, e RDR, 10%. A ECG verificou que os documentos relativos às regularidades jurídicas e fiscal, a qualificação técnica e a capacidade financeira das entregantes do consórcio foram apresentadas pelas requerentes. Diante disso, opinou favoravelmente por publicar a resolução autorizativa. Verifica-se da nota técnica que a requerente encaminhou informação de acesso de 26 de setembro, emitida pela concessionária de distribuição a Copel. A ECG também constatou que as interessadas aportaram as garantias de fiel cumprimento. Foi superada essa discussão para cada um dos empreendimentos. A PCH Ribeirão Bonito foi aportada, R$ 1.953.000. PCH das Almas, R$ 2.270.000. PCH Cachoeira Brava, R$ 1.240.000. Na modalidade de fiança bancária. E a superintendência constatou que os empreendimentos atenderam, então, as condições para serem beneficiários com desconto de 50% no fio. É o relatório. Procuradoria. Opinando pela aplicação imediata da Resolução 673 no tocante à exigência de aporte e garantia de fiel cumprimento, como requisito para a concessão da outorga de autorização. Bom, verifica-se nos autos que as empresas integrantes do Consórcio Complexo Energético do Rio Turbo cumprir as exigências regulamentares estão aptas a receber autorização, conforme legitima a nota técnica 843 da SCG. Então, assim, senhores diretores, diante dessa análise, considerando que consta nos processos 48500-3403-3420-1273, voto por aprovar a emissão de resoluções autorizativas, minutas anexas para autorizar a Cimento Itambé e a RDR Energia, integrantes do Consórcio Complexo Energético Rio Turbo, na proporção de suas participações em plantar e explorar e sob regime de produção independente de energia elétrica, a PCH Ribeirão Bonito, PCH das Almas e PCH Cachoeira Brava, com 6,3 megas, 7 megas e 4 megas de potência instalada, respectivamente, localizadas no município de Serra Azul e doutor Ulisses, no estado do Paraná, bem como as respectivas instalações de transmissão de treino restrito. E estabeleceu o desconto de 50% no fio para as três PCHs, por se enquadrarem na característica da legislação. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por autorizar a Cimento Itambé-SA e a RDR Energia Limitada, integrante do Consórcio Complexo Energético do Rio Turbo, na proporção de suas participações, a implantarem e explorarem, sob regime de produção independente de energia elétrica, as pequenas centrais de energia elétrica PCH Ribeirão Bonito, das Almas e Cachoeira Brava, respectivamente, com 6.300 kW, 7.000 e 4.000 de potência instalada, e 6.000 kW, 6.640 e 3.860 de potência líquida, respectivamente, localizada nos municípios de Serra Azul e Dr. Ulisses, no estado do Paraná, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. Também decidiu por estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso do sistema de elétrica de transmissão e distribuição para o transporte de energia gerada pelas centrais geradoras hidrelétricas, denominada PCH Ribeirão Bonito, PCH das Almas e PCH Cachoeira Brava, no sistema da legislação e das regras de comercialização de energia elétrica.